O Livro Azul. Eles renasceriam mil vezes apenas para se encontrar outra vez. Às vezes a vida nos prega peça, nos faz cair, nos faz separar, nos faz fugir, mas eu prometo jamais me esquecer de você. Mesmo que estejamos separados por um centímetro, por um metro, por um quilômetro, por um país ou mesmo que por um mundo, meu coração sempre irá te acompanhar. Eu renascerei a mil vezes apenas para te encontrar outra vez, mesmo que apenas por um minuto, mesmo que eu nunca possa te tocar. O Livro Azul. A história de duas pessoas fadadas na separação eterna, lutando contra o destino, na esperança de um dia se amar outra vez. Em um determinado bar, na esquina de uma pequena vila em plena China antiga, o musicista tocava flauta para uma porção de clientes que bebiam sem se importar com o que seus ouvidos ouviam. Desde que houvesse bebida e comida, a música era a menor de suas preocupações. No entanto, às vezes, alguém parava em frente a ele para escutar e lhe entregava algum trocado. Ele era de fato uma figura agradável aos olhos. Em seus trajes brancos, sua beleza era singular e a delicadeza com a qual tocava inspirava elegância e destreza. No entanto, em todo momento, ele nunca olhou para as cordas ou para qualquer pessoa dentro do bar. Seus olhos estavam voltados sempre para o céu, sempre para a lua. Algumas pessoas até se incomodavam, refletindo se esse moço não contraíra um sério problema no pescoço. Contudo, ninguém mais tomava tempo para alertá-lo, porque seria inútil. Fazia 30 anos que este homem tomava seu caminho até aqui apenas para fazer sempre os mesmos movimentos, tocar e olhar para a lua. Às vezes, algumas pessoas ficavam descontentes com o descaso do músico, que nunca parecia estar tocando para eles, mas sim para a lua. Entretanto, com o passar dos anos, as pessoas pararam de se importar e alguns até sentiam-se solidários por esse homem solitário. Ele não tinha família, ninguém sabia de onde vinha e para onde ele pretendia ir. Todavia, ele sempre aparecia sobre o luar para tocar ou apenas para assistir. E enquanto ele não visse a lua partir, ele não despregaria seus olhos. Era lindo vê-lo olhar tão devotadamente para o céu. Entretanto, também era um tanto que doloroso. O que ele esperava ver? O que tinha lá para ele consumir noites e às vezes dias olhando para o céu? O que seus olhos viam que os meus não podiam ver? Às vezes, as pessoas se questionavam sobre isso, mas não havia respostas para tal problema. Não havia solução para essa equação, porque ninguém nunca descobriu o real valor de X e talvez nem ele mesmo. Ele não tinha religião, tampouco fé em algo divino. Sua fé e sua devoção viajavam em algo mais simples, em uma vida humana, na certeza de um dia retornar para o lugar do qual sempre quis pertencer. Os poucos momentos de felicidade plena, ele se lembrava bem. Estavam guardados em seu peito e impressos em sua alma. Poderiam tirar-lhe tudo, escravizar-lhe a vida, mas jamais apagaria suas lembranças. Alguém um dia perguntou, Isso realmente vale a pena? Não houve tempo a pensar, pois a resposta já estava tatuada em sua língua, fazendo responder tão logo quanto questionado. Desde que essa é a minha convicção e minha fé, meu amor e minha felicidade, o que restaria de mim se eu descartasse por simplesmente pensar que não obtenho o retorno que quero? Hoje posso não ser capaz de alcançar meu sonho, mas um dia, mesmo que eu renasça mil vezes, apenas por um minuto dessa alegria, eu faria tudo outra vez. Eu nunca desistiria.